Fala pessoal, olha a novidade que eu estou trazendo para vocês aqui no Center Valley Shopping, a fazenda do Chico Bento para vocês trazerem a criançada aqui para o Center Valley para aproveitar, se divertir aqui nesta fazenda maravilhosa do Chico Bento, ainda tirar foto com os personagens, para você entender mais um pouco, veja só. Localizada na Praça de Ventos do Center Valley, a fazendinha do Chico Bento traz atrações especiais que vai aguçar a diversão da criançada. Os valores cobrados são de acordo com o tempo de permanência da criançada aqui. Vale lembrar que são crianças até 13 anos. A diversão fica por conta dos brinquedos infláveis, da piscina de bolinhas, do pula-pula e da réplica gigante de um celeiro inflável com áreas para saltar e brincar. E também não podemos esquecer do melhor. Para a criançada testar a habilidade de saltar no tombo legal das goiabas. E o principal e gratuito, o encontro com os personagens da Turma da Mônica. Vocês poderão aqui tirar fotos com o Chico Bento, Rosinha, Camônica e o Cebolinha. Mas para poder interagir com os personagens, basta resgatar o cupom do aplicativo do Center Valley e validar aqui na fazendinha do Chico Bento. Vale lembrar que a quantidade é limitada. Veja aqui na legenda os dias e horários das atrações. A fazendinha do Chico Bento funciona no horário do shopping e vai até o dia 8 de abril. É isso pessoal, então traga o seu filho, seu neto, sua neta aqui na fazenda do Chico Bento, no Center Valley Shopping. Lembre-se, entre no aplicativo do Center Valley, faça o cadastro lá, o horário que você pode vir tirar gratuitamente foto com os personagens da Turma da Mônica aqui na fazenda do Chico Bento, no Center Valley. Essa é a nossa dica.